Jogando para o contra-ataque da Mauaense, bola no lado direito, esse é o Léo Moreno, camisa 7, domina por ali, traz a bola para dentro, colocou com o Giovani dentro da área, vai pintar batidas, palma o goleiro batendo o rebote. No rebote, gool! Para dentro da área, Jogura de pé direito, faz o cruzamento no meio da área, o toque de cabeça e o gol! Gool! O toque não foi legal, armou o contra-ataque do time do Mauaense, vê a tentativa de chegada pelo meio, vai pintar o primeiro gol do Mauaense e o gol! Gool! Placa no Christian, levantamento lá no segundo pau, cabeçada, espalma, voltou! Com força ele vai, mandou a bola na disputa, veio o toque de cabeça, não sobrou na trame! Balãense, capteiro! Você manda aí Léo Moreno. Chaleirinha bonito do Léo Moreno. Devolveu pro David. Olha a inversão da jogada, o lance pode ser bom, no toque de cabeça, griolou pelo bem, aí o David trabalha, o contra-ataque do Mauense e vem a resposta, caraca, entendeu? Falta que eu vi daqui. De novo a Mauense agora ataca pelo lado direito, esse é o Léo Moreno, o Dalla por ali, escapa da marcação, faz a inversão, buscava pelo lado esquerdo, deu certo. A abertura de jogada pela esquerda, vem aí Léo Moreno, puxou pro pé direito, fez o lançamento para a tentativa. A abertura de jogada, vem aí Léo Moreno, puxou pro pé direito, vem aí Léo Moreno. A abertura de jogada, 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 vem aí Léo Moreno. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal